Eu conheço minha terra Nesta sina andarilha Beira, mar, até a serra Verdes, campos e coxilhas Faça chuva ou faça sol Faça inverno ou verão Nossa vida amanhece Entre gaita e violão Nossa vida amanhece Entre gaita e violão Quando o dia amanhece Meu chimarrão tá cebado Vou olhando da janela O céu ficando rosado As cancelas vão se abrindo Ondeão ganhando a estrada Uma tropa vai murgindo Tanta terra a ser lavrada Uma tropa vai murgindo Tanta terra a ser lavrada E aí eu penso em minha prenda Que é razão do meu viver Uma casinha singela Que um dia ainda vamos ter E aí eu penso em minha prenda Que é razão do meu viver Uma casinha singela Que um dia ainda vamos ter De pago em pago Segue o baile É no clube ou no galpão Danças novos amigos Nos conquistam coração Cantando a cor do dia Sempre o vejo amanhecer Carrego um sorriso nos lábios Quando ele me vê adormecer E aí eu penso em minha prenda Que é razão do meu viver Uma casinha singela Que um dia ainda vamos ter E aí eu penso em minha prenda Que é razão do meu viver Uma casinha singela Que um dia ainda vamos ter